Mas é interessante, como psicóloga, assim, fico muitas vezes vendo tudo que a gente observa nessa geração e o quanto as pessoas têm valorizado mais o autoconhecimento, o quanto elas têm falado sobre isso, o quanto elas têm buscado terapia. E, por um lado, isso é muito bom quando a gente fala de saúde mental e tudo mais, mas olhando para os frutos disso, e até no meio cristão, eu vejo que o autoconhecimento, isso que a psicologia proporciona, de conhecer os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa personalidade, isso tudo é muito bacana, mas quando isso vem antes desse autoconhecimento, de conhecer quem Deus nos chamou para ser, a nossa identidade nele, quando a gente começa a valorizar, a supervalorizar essas outras coisas e a gente ainda não construiu a nossa identidade, não curou a nossa identidade em Deus, aí as coisas ficam meio bagunçadas, assim. Então, até eu, como psicóloga, a minha jornada de autoconhecimento não foi em terapia, eu fui fazer terapia, eu estava no final da faculdade já, mas é interessante observar, até quando eu estou atendendo, assim, pessoas que vem, que cresceram na igreja, que foram muito retiro, tipo, encontro com Deus, retiro de cura e libertação, essas pessoas, elas têm um nível de autoconhecimento muito maior do que uma pessoa que chega ali, que nunca fez terapia na vida, ou que nunca teve essa experiência com Deus, assim. Então, é muito interessante, porque o próprio processo de cura interior vai nos mostrando os nossos traumas, as nossas mágoas, as faltas que a gente teve na família. Então, são questões, claro, que com uma abordagem diferente, muito mais profunda, e, claro, que Deus como protagonista ali, né, do que seria num processo terapêutico, mas essas pessoas, elas já vêm com autoconhecimento bem mais trabalhado do que uma pessoa, sei lá, que fez um teste de personalidade, e ela sabe o que que ela é, e, tipo, ela acha que ela super se conhece, mas ela está com a história dela toda bagunçada, ela não tem noção do que que aconteceu pra ela, ela hoje sentiu o que ela sente, a raiz da rejeição, a raiz dessa falta de identidade, da inferioridade. Então, o que eu percebo, assim, é que eu mesma, no meu processo de autoconhecimento, foi desde novinha, muito com Deus, nesses processos de cura, de oração, de Deus ir revelando essas coisas que estavam acontecendo, e quando a psicologia apareceu na minha vida, eu já estava na faculdade, e quando eu fui fazer terapia, aquele fundamento já tinha sido trabalhado, né, principalmente questões de paternidade, de identidade, e aí o que veio depois foi um, digamos assim, uma cereja do bolo, uma coisa que, ah, trouxe mais clareza das minhas emoções, essas coisas assim, mas só isso seria muito vazio, então... Posso perguntar uma coisa? Claro. Eu não sei se você tem dados em relação a... Porque o que eu tenho de impressão é que está numa busca exagerada, e claro, assim, pendendo pra um lado meio problemático, digamos assim, nessa questão de autoconhecimento, eu sei que, claro, você trabalha hoje, nos dias atuais, mas você tem informações de, tipo assim, esse aumento da busca por terapia, diria até antes de pandemia, porque eu sei que depois da pandemia, a gente já viu um acelerar ainda maior, porque o que me parece é que antes não tinha tanto essa busca. O que a gente consegue observar, por exemplo, ao longo das gerações, é que as pessoas, por exemplo, nossos avós, nossos pais um pouco também, mas mais os nossos avós, eles tinham outras necessidades mais urgentes a serem cumpridas, então assim, se a gente for ver até a pirâmide de necessidades de Maslow, que é bem estudado na psicologia e tal, as pessoas das gerações passadas, elas tinham que se preocupar com sustento, com necessidades básicas, assim, então é alimentação, sono, segurança, ter um teto, então, tipo, as pessoas, elas não tinham tempo livre pra mergulhar tanto, claro que já existiam problemas de saúde mental, que eram tratados de uma forma bem diferente do que é hoje, mas a gente vê que no topo dessa pirâmide até de necessidades, tem a questão da autoestima, da realização, a gente só começa a refletir sobre autoestima, sobre realização, que aí engloba bem-estar, autoconhecimento, quando a gente tem outras necessidades que já estão supridas, então, principalmente, falando mais da minha geração, eu tô bem entre Millennial e Gen Z, porque eu nasci em 95, mas a nossa geração, até os bem mais novos, eles têm tudo suprido, né, então assim, muitas vezes eles não precisam nem trabalhar, né, os pais, aí tem toda uma questão que a gente pode até falar, mas assim, eles têm tantas necessidades básicas já tão supridas, que, tipo, ficam vazio na mente mesmo, uma coisa, tipo assim, começa a pirar, daí a entrar demais até, e é por isso que muitas vezes tem aí as pessoas mais maduras pra nos trazer pra realidade, tipo, você tem que fazer alguma coisa se sentir útil, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, né? Música